Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E sim, o vídeo de hoje não é nem pra falar nenhuma notícia Nenhuma novidade que estará presente no PES 2019 Mas você não leu errado O PES 2019 está gratuito, galera! Sim! Fica até o final do vídeo pra vocês entenderem melhor Ele está se saindo de graça pra todo mundo Só lembrando, deixa o seu like no vídeo de hoje O vídeo de hoje é um vlog aqui bem rapidinho Pra alertar vocês da comunidade que ainda não sabiam disso, ok? Deixa o seu like e também se inscreve no canal Porque eu sempre estou trazendo informações de tudo de PES 2019 E futuramente até PES 2020 Então pra vocês que são da comunidade Querem ficar por dentro de tudo que rola Se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante E mano, vamos aqui, galera, falar que... Sim, você não entendeu errado O PES 2019 está gratuito no Xbox One, galera Sim, eu estou aqui com o site do Tem Futebol Aberto Que é onde eu vou citar algumas novidades pra vocês Sim, galera, o PES 2019 está gratuito na plataforma E corra que é por tempo ilimitado, galera Sim, ele está gratuito por tempo indeterminado E já já ele voltará a ser pago Então caso você ainda não possua o PES 2019 Eu recomendo que vocês vão o mais rápido possível E vão lá e já garantem o seu Bom, ele está gratuito no Xbox One E pra quem tem PS4, Manoel Não tem nenhum benefício Vai continuar pagando o jogo da mesma forma Bom, caso você ainda não tenha o PES 2019 Tenha o PS4 e quer garantir o seu PES 2019 Vocês podem sim pegar uma conta europeia Sim, galera, se vocês criarem uma conta europeia Lá o PES 2019 está 30% de desconto Ou seja, está 30% mais barato Vamos dizer que é basicamente um terço do jogo Que você irá deixar de pagar Sim, galera, mas os brasileiros podem ficar tranquilos também Que a Black Friday está chegando É claro, com certeza você já saiu uns jogos Com muito, muito baratos E com preços ótimos e ótimas promoções Só avisando, galera, que não é só o PES 2019 Que está gratuito no Xbox One Mas também o PUBG O Destine O Destine Eu não sei a pronúncia desse jogo Entre outros jogos, ok, galera? É só vocês entrarem na live e garantirem Mas é uma notícia muito interessante para você que tem Xbox One O canal é voltado ao PES 2019 Então eu estou sim alertando você Que ainda não sabia do informado Do ocorrido Que a partir do dia de ontem, se não me engano Foi hoje, acho que foi ontem mesmo Que o PES 2019 foi liberado, cara Vocês podem ir lá e baixar E não é versão Lite É versão completa, meus amigos Então vão lá e baixem o PES 2019 Que vale muito a pena, velho Ainda mais sendo gratuito Saindo gratuito para todo mundo É claro que isso é um pouco de justiça Para quem pagou o jogo Porque o jogo saiu há uns 2 ou 3 meses, né, cara? Então, mano, vocês pagarem o jogo E logo uns meses após o lançamento Ele se encontrar gratuitamente Sim, galera, só que vocês Se fossem vocês iam lá hoje mesmo Corriam e já garantiam o seu PES 2019 Na sua conta do Xbox One Caso vocês tenham o PES 2019 Ou vocês podem fazer como eu disse Que é garantir a conta europeia Que está um terço mais barato, por exemplo Ou esperarem a Black Friday Que, se eu não me engano É no final do mês, né, galera? Dia 27... não, depende, né? Vai ser... acho que vai ser no final do mês A Black Friday E lá também não só o PES, nem só o FIFA Mas muitos outros jogos também Irão se encontrar com umas ótimas promoções Então o vídeo de hoje só foi rapidinho mesmo Foi só para dar essa dica Para você que tem um Xbox One O jogo se encontra gratuitamente nesse momento Então não perca tempo Não perca essa oportunidade Vai lá e garante o seu, amigo Bom, galera, eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi rápido mesmo Só porque eu não tive muito tempo Para preparar um vídeo para hoje De estar bem corrido Então o vídeo de hoje só foi esse mini-vlog Só para falar para a comunidade de Xbox One E o PES 2019 se encontra gratuitamente Bom, galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo É claro que foi mais interessante Para quem tem o Xbox One O Xbox 360 não tem nem como falar Que ele está gratuito Porque o jogo nem saiu para o Xbox 360 Mas caso tivesse saído Eu teria quase certeza Que por ser a mesma plataforma Mesma live Normalmente os jogos que estão para o Xbox One Ficam grátis também para o Xbox 360 Eu diria assim também que ele estaria disponível Ok, galera? Mas vocês que são do Xbox One Vão lá e aproveitem Garantem já o seu PES 2019 Que vale muito a pena Ainda mais pelo preço que está saindo Ou seja, gratuitamente Eu vou ficando por aqui, galera Deixa o seu like Manda para o seu amigo Que também tem Xbox One Para ele também ficar sabendo do assunto E vocês jogarem junto o PES 2019 Eu vou ficando por aqui, galera Se inscreve no canal Como eu disse no começo do vídeo Porque assim vocês ficarão por dentro De tudo que rola De PES 2019 PES 2020 Até FIFA também Eu estou trazendo para o canal Então, mano Eu sou um dos únicos canais no YouTube Para trazer esse tipo de conteúdo Por isso que eu recomendo Vocês se inscreverem E também ativarem o sininho Ok? Deixa o seu like Antes de sair do vídeo Eu vou ficando por aqui, galera Até amanhã Se tudo der certo Até a próxima E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho